Música Começa agora o Explicador das manhãs 360, partimos do ataque à Agência para a Modernização Administrativa para falarmos sobre cibersegurança e para isso convidámos para estarem connosco João Anes, membro do Observatório de Segurança e Defesa da SEDES e Miguel Correia, Engenheiro Informático e Especialista em Cibersegurança. A moderação é do Paulo Ferraro e do Bruno Vieira Amaral. Muito bom dia, obrigado a ambos pela disponibilidade para estarem neste Explicador nesta manhã. Este é um caso cuja informação pública ainda é escassa, sabe-se que na quinta-feira a Agência para a Modernização Administrativa, a AMA, foi alvo de um ataque informático. O Governo disse nas últimas horas que não existe evidência de roubo de dados pessoais neste incidente. João Anes, bom dia, começando por si. Partindo disto que se sabe, eventualmente outras informações que um especialista também tem, naturalmente, que ponto de situação é que pode fazer sobre este incidente? Muito bom dia, Paulo, Bruno, todos os telespectadores, todos os telespectadores. Todos os ouvintes. Também pediu-se telespectadores. Também alguns estão a ver. É verdade, é verdade, estou aqui a fazer o shift também, tal como a AMA e muitas entidades que tiveram que colaborar para responder a este incidente, também tenho que fazer aqui a minha própria mudança de mentalidade de um comentário mais televisivo e para um comentário mais de rádio e muito me honra um convite. Relativamente ao ponto de situação, portanto, desde este ciberataque sobre a Agência de Modernização Administrativa e um conjunto de serviços digitais que presta a toda a sociedade e a um conjunto muito grande de entidades públicas, aquilo que podemos ver neste momento é que já começa a haver restabelecimento de um conjunto de serviços àquelas entidades que, diria, do ponto de vista da priorização pelo impacto societário que teve este incidente, seriam as mais prioritárias. portanto, seja a Autoridade Tributária, o IGFES, no Centro da Justiça, SPMS, Segurança Social, a Imprensa Nacional Casa da Moeda. E porquê? Porque todas estas entidades também se suportavam em serviços prestados pela AMA para disponibilizá-los a utilizadores, seja no Serviço Nacional de Saúde, seja a advogados no âmbito da assinatura digital e a outras entidades. Ou seja, João, antes, de uma forma ou de outra, estamos quase a passar uma semana desde o incidente, pelo menos o incidente original, foi na quinta-feira da semana passada. De uma forma ou de outra, todas essas entidades foram tendo problemas ao longo destes dias? Houve alguns serviços que se suportavam em serviços digitais prestados pela AMA que sofreram algumas degradação ou indisponibilização. Portanto, seja o serviço de autenticação.gov, que nos permite autenticarem alguns serviços em websites do Governo, seja ao nível também de assinatura digital de documentos e também ao nível do identidade.gov. Mas o impacto não é apenas para os funcionários que utilizam estes recursos? Para o cidadão comum também tem algum impacto? Nesse caso teve sempre algum impacto porque houve algumas formas mais eficazes e eficientes que alguns profissionais, seja no setor da saúde, seja noutros setores, também podiam usufruir através destes serviços da AMA que ficaram indisponíveis. Portanto, alguns serviços prestados acabaram por demorar mais tempo, algumas prescrições médicas e outras podem ter sido adiadas, uma vez que era mais difícil fazê-lo por via digital. Mas isso, portanto, mostra, em primeiro lugar, o risco da centralização de dependências de vários serviços do Estado de uma única infraestrutura digital. Portanto, esses riscos têm que ser geridos aplicando medidas de segurança muito robustas, capacidades de detecção e segregação de funções. Ou seja, não significa que não devam ser centralizados esses serviços que depois são prestados a dezenas ou centenas de entidades. Isso pode acontecer. Mas têm que ser acompanhados de um programa de cibersegurança bastante robusto, justamente para não se tornarem, em vez de se tornarem um ponto único de eficácia e de eficiência do Estado, não podemos permitir que se torne um ponto único de falha que depois possa impactar diversos serviços que são prestados à sociedade. E desse ponto de vista, também importa ressalvar, o Paulo que referiu bem já passou quase uma semana. Do meu ponto de vista, tendo em conta aquilo que é já conhecido publicamente, mas também é possível saber sobre este ataque, estamos a falar de um trabalho de recuperação que, uma vez que já temos diversos serviços que, desde ontem, já voltaram a estar restabelecidos, estamos a falar de um trabalho de recuperação que foi feito com o Centro Nacional de Cibersegurança e outras entidades privadas que apoiaram, eu diria, bastante rápido, para parar a gravidade do incidente. Miguel Correia, engenheiro informático, especialista em cibersegurança, muito bem-vindo também a este explicador. Que tipo de incidente foi este? Foi um ataque sofisticado? sofisticado, por vezes há dúvidas, quando são noticiados estes casos, se se tratam de ataques, quem está por trás destes ataques, ou se estamos a falar de problemas com os sistemas informáticos? Sim, portanto, se me permite uma pequena correção, não sou engenheiro informático, sou professor de engenharia informática no Instituto de História Técnica. Fica a correção, obrigado. Sim, portanto, não se têm dados completos, mas o que se sabe, ou o que apareceu, e parece certo, é que foi um ataque de ransomware, portanto, é um ataque caracterizado por cifrar ou encriptar, como se diz agora no anglicismo, os dados e os sistemas de uma determinada empresa, portanto, parece que tem sido o que aconteceu, portanto, os sistemas da AMA foram cifrados e, portanto, ficaram inacessíveis, ficaram indisponíveis para o utilizador comum. Portanto, aí também esta afirmação recente do governo em como não foram roubados os dados pessoais. Portanto, os ataques de ransomware apareceram há cerca de uma década e eram caracterizados por isso, portanto, alguém entrava, um atacante, cifrava os dados e os sistemas e depois pediam um resgate, ransomware em inglês. Portanto, a AMA provavelmente recebeu um pedido de resgate, tinha que pagar, provavelmente, um valor elevado para obter novamente o acesso aos seus sistemas. Mais recentemente, esses ataques começaram a ser caracterizados também por algum roubo de dados, portanto, os atacantes roubaram parte dos dados para mostrar que tinham feito e também para se chantagear ainda mais a vítima. Portanto, o governo afirmou que isso não aconteceu neste caso. Não tenho confirmação, portanto, nós não temos acesso aos sistemas em termos da AMA. Portanto, aparentemente foi o que se passou. Portanto, é um ataque contra a disponibilidade dos serviços, como vimos, afetam os cidadãos, afeta a nossa autenticação em muitos serviços, na autoridade tributária, na ADSE, portanto, no portal automóvel e outras coisas assim. E também a capacidade de fazer assinaturas digitais com a chave móvel digital. E, Miguel Correia, fácil não será, mas o governo diz que, de facto, os serviços estão a recuperar deste ataque. É um processo que pode demorar tempo, mas que, tecnicamente, não é assim tão complicado, isto é, ultrapassar este ataque, de alguma maneira, e voltar a repor a normalidade destes serviços? É complicadíssimo. Portanto, são infraestruturas complexas. Se a infraestrutura foi afetada em larga escala, como parece ter sido o caso, é complicadíssimo. Portanto, vamos chegar a alguém desmontar toda a nossa casa, pôr tudo na rua e agora vamos lá montar outra vez, não é? Portanto, é complicadíssimo. E esta concentração... As sistemas que vão funcionar há décadas ou há anos e que ficaram indisponíveis e voltar a configurá-los pela ordem, etc, etc, demora muito tempo. É, hoje como estamos a ver. Esta concentração dos serviços torna-os mais vulneráveis? A AMA não tem propriamente uma concentração de serviços. Eu penso que tem um número de serviços relativamente pequeno, portanto, que é o cartão de cidadão, portanto, a chave móvel digital e mais alguns afins, mas que dependem, muitas entidades governamentais dependem dela. E não governamentais, até, portanto, há alguns, portanto, utilizam a chave móvel digital e o cartão de cidadão para autenticação e para assinaturas digitais, etc. Portanto, mas sim, a concentração dos serviços é um desafio em termos de cibersegurança. A sua replicação também é um desafio, portanto, quanto mais cópias... Se houvesse várias AMA oferecerem estes serviços, haveria mais alvos, portanto, não haveria um impacto tão grande de todos deixarem de funcionar ao mesmo tempo, mas poderiam, mais frequentemente, alguns deixarem de funcionar. João Anos, da informação que é pública também, a forma como as entidades envolvidas reagiram a este ataque, quer tecnicamente, quer também na prestação de informação pública, esteve bem ou há aqui correções a fazer? Bem, do meu ponto de vista, a resposta coordenada com o Centro Nacional de Cibersegurança correu justamente como se previa e como seria desejado. E, portanto, isso também não é... não seria de esperar de outra forma, uma vez que... AMA já participou em exercícios de cibersegurança também com o Centro Nacional de Cibersegurança e compreendo o papel do Centro na coordenação e no apoio que tem que fazer na resposta ao incidente. E também percebe-se também que é uma oportunidade não só para entidades públicas, mas entidades privadas poderem apoiar nos esforços de recuperação. A complexidade, naturalmente, é muito grande e faz com que, por vezes, a comunicação seja parca. E a comunicação é parca porque, tipicamente, e acho que é importante nós termos de ter consciência que até o incidente estar dado, como nós precisamos falar, o post-mortem, o incidente não terminou. Que é o caso... ainda não chegámos a essa fase, neste caso concreto. Exatamente. O facto de estarmos a recuperar serviço não significa que o incidente esteja terminado. É preciso fazer, detectar o ponto inicial, portanto, nós somos o paciente zero, a máquina, o utilizador, a conta que foi comprometida para... A porta ou a janela por onde entraram, é isso? A janela por onde entraram e outra coisa, porque quanto mais sofisticado o atacante, mais preparado ele está para ganhar uma coisa chamada persistência. O que é que isso significa? Ele, antes de desencadear um ataque mais oportunista, abre mais janelas para poder voltar a entrar caso seja detetado. E, portanto, é preciso fazer a erradicação da ameaça. Portanto, ao mesmo tempo, uma das complexidades que o Miguel se refere, e eu acho que isto... Consigo explicar isto de uma forma para que os ouvintes consigam perceber melhor, é um bocadinho como voltar a arrumar a casa a seguir a um assalto, ao mesmo tempo que se procura por toda a casa outras janelas e portas para onde o assaltante possa voltar a entrar, sem termos a certeza absoluta se ele ainda não está dentro de casa. E, portanto, a erradicação da ameaça é uma das... Portanto, imagine a complexidade disto, não é? Portanto, é uma das principais missões, ou seja, enquanto os técnicos da AMA têm passado dias e noites a trabalhar, e eu aproveito para saudá-los a todos a eles e todos os profissionais públicos e privados, que nos últimos dias têm trabalhado incansavelmente para recuperar os serviços importantes para a nossa sociedade. Mas enquanto uma equipa, que é a equipa, digamos, de IT, de sistemas de informação da AMA, está concentrada na preparação da recuperação dos serviços, o Sistema Nacional de Cibersegurança, com entidades públicas e privadas, está concentrado a identificar o ponto de falha, fazendo análises forenses a máquinas, a sistemas, para perceber exatamente tudo o que se passou desde a primeira intrusão até ao disputar do ransomware, portanto, deste agente malicioso, e depois de trabalhar na erradicação da ameaça. E isso é muito importante também para que a sociedade perceba e as empresas percebam a importância de um papel diferenciado entre uma equipa de cibersegurança, que num caso deste vai coordenar o incidente e trabalhar na erradicação da ameaça, e as equipas das direções, dos departamentos de sistemas de informação, que o que tem que se preocupar mais é na contenção do incidente e depois na recuperação, nos trabalhos de recuperação dos serviços. E isto está a ser feito em paralelo e a comunicação é escassa, justamente porque o Estado, mas qualquer empresa, na mesma circunstância eu faria, precisa de ter muitas certezas sobre aquilo que deve comunicar, justamente para também não ser, não se ter que vir contradizer uns dias depois perante novos dados que neste momento ainda não são conhecidos. Miguel Correia, há poucas semanas o site da IGCP esteve indisponível, ou não houve na altura o receio de que pudesse estar em causa a segurança dos certificados de aforro. Os serviços do Estado estão suficientemente protegidos contra este tipo de ataques e, no geral, a sociedade, as empresas estão sensibilizadas para os riscos destes ataques? Isso é uma pergunta interessante. Eu acho que as pessoas começam a estar sensibilizadas, as empresas estão, em teoria, sensibilizadas, na prática não. As empresas e organismos do Estado. Portanto, há uma... fala-se muito de cibersegurança, muitos problemas de cibersegurança, as pessoas têm uma vaga preocupação, mas isso não chega. Portanto, é preciso investir, é preciso investir dinheiro, é preciso investir tempo em tornar as organizações seguras e a motivação que existe parece ser insuficiente. Como é que estão os serviços do Estado é difícil dizer. Portanto, este ataque contra a AMA é um ataque que não parece ser fruto de negligência. Portanto, estes ataques são relativamente inevitáveis. Portanto, podem-se tornar menos prováveis, mas há sempre fatores que os permitem. Um erro humano de alguém que abre um e-mail que não devia, ou um anexo de um e-mail que não devia, ou vulnerabilidades que podem ser atacadas remotamente, que têm infelizmente aparecido. Portanto, mesmo um organismo do Estado ou uma empresa privada que faça um bom trabalho de cibersegurança, não ficam completamente seguras. No entanto, há claramente muitíssimo mais a fazer, muitíssimo mais a fazer. E isso passa também por investimento? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. João Anos, Miguel Correia, muito obrigado pela vossa presença neste explicador. Um bom dia. Bom dia, obrigado.